Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Umbar começando mais um vídeo aqui no canal. E aí galera, estamos trabalhando firme aqui para a gente deixar tudo prontinho no Z, também a gente tá mexendo no Silvia, pegando o motor de um, botando no outro, quem tá acompanhando essa saga aí, tá ligado que nós estamos na função aqui, tá uma bagunça tudo, ao mesmo tempo estamos fazendo aqui ó, o Z de rua, fazendo a funilaria dele. Mano, é peça de Z pra tudo quanto é lado. O motor aqui ó, do Z, na verdade é o motor do Silvia que vai pro Z né galera, agora tem que ficar dando nome, que ia ser um JZ do Silvia que vai pro Z. O Pablo tá dando talentinho aqui, passando a gasolina, que o negócio tá feio, tá brabo aqui, que o negócio, meu Deus do céu. E o que a gente vai fazer hoje? Vamos arrancar a embreagem desse carro. Quando eu fui no Drift Show galera, vocês sabem que eu tive problemas com a embreagem. Muita gente falou, mano, tô nem aí pra vocês que ficam falando essas merda aí, porque a galera acha que os carros são perfeitos, os carros andam tudo de boa. Eu tava usando embreagem original nesse carro, só pra você estar entendendo. E obviamente que no Drift embreagem original não aguenta né mano, porque a gente usa muito a embreagem, força demais, fica chutando. E aí o negócio acaba muito. No último evento que eu levei o Silvia, lá em Londrina, a gente não tava nem conseguindo manobrar o carro. Tipo assim ó, eu podia soltar a embreagem com o carro parado, que ela patinava tanto que o carro nem morria. Era tipo um carro automático. Então agora a gente vai tirar a embreagem, pra mostrar pra vocês como é que tá a situação do brinquedinho. E aí Pablo, tudo bom? Bora tirar essa embreagem pra galera ver. Vamos ver como é que tá o estado. Só de olhar aqui galera, já dá pra ver pela quantidade de fuligem, o negócio só não pegou fogo porque olha, que não era pra pegar fogo. Mas o cheiro, sabe aquele cheiro de embreagem fedendo? Mesmo depois de um mês que o carro tá, não um mês não, mas vai lá. Mesmo depois de vários dias com o carro parado, ainda tem esse cheiro mano, porque o negócio tá cabuloso. Então o Pablo vai começar a desmontar a embreagem aí. Tu disse que tá como? Liza. Liza. Eu acho que deve tá toda ferrada mano. Além de lisa, deve tá tudo quebrado. Vamos ver. Quebrado eu acho que não, porque não tá fazendo barulho, né? Eu acho que só tá lisinho. Deve tá mais lisa que teflon. Você esperando o quê? Foda. Ô Xiong! Vou fazer um clipe muito louco agora do Pablo tirando aqui a embreagem. Cara, olha isso aqui mano. Era uma vez uma embreagem. Era. Rapaz do céu. Eu já vi pior já. Não, mas ela tá lisa. Não tem mais nada. Não, eu já vi umas que soltam. Solta? Solta tudo aqui. Galera, aqui era pra ter... Tá vendo? Cada quadradinho desse aqui é uma pastilhazinha que tem, né? Então, aqui existe uma pastilha que ela tem um material que tem bastante fricção. E... Bem, acabou. Não tem mais pastilha. Olha só que coisa linda. Até aqui que não tá tão ruim, né? Eu achei que ia tá pior aqui, mano. Achei que aqui tá tudo zoado. Eu achei que ia tá afundado. É. Mas ó, só dei uma azuladinha aqui em algumas partes. Aqui também, bem de boa o rolante. Tá tranquilo aqui. Acho que a gente vai conseguir recuperar bem tranquilo. E a ideia... Meu, cara, o cheiro é... Parece que a gente acabou de... Cara, de dar um borrachão cabuloso que fica só aquele cheiro de embreagem. Agora a ideia é o quê que é, mano? A gente vai mandar essa embreagem lá pra Ceramic Power. Agora eles vão fazer uma embreagem nova pra nós. Tinha a opção... Deixa eu lavar a mão aqui primeiro, né? Tinha a opção da gente fazer dupla embreagem. Mas eu acabei optando por fazer uma embreagem simples. Por que isso, galera? Por que botar uma embreagem simples? Eu acredito que o produto deles seja tão bom que não necessita de uma embreagem multidisco pra fazer drift num carro que não é tão forte. Porque, querendo ou não, o investimento de uma embreagem mais simples é muito menor. Então, pra quem tá começando a fazer drift, quem tá com um carro mais fraquinho, 200, 300 cavalos... Não precisa botar uma multidisco, mano. E eu quero provar isso com um produto da Ceramic Power no Silver S15. E a gente vai fazer esse teste. Pode ser que eu esteja falando uma grande merda, né? Mas pela minha tocada, pelo produto deles ser um produto de excelente qualidade, eu tô muito certo disso, mano. Seria melhor botar uma multidisco? Seria. Só que iria demorar um pouco mais. E eu acho que, pro projeto, não precisa. A gente precisa montar alguma coisa que faça sentido e que tenha um custo-benefício também interessante pra quem for montar um projeto novo aí, não precisar ficar forçado a comprar uma multidisco. Obviamente, num carro como esse, que a gente tava rodando com 600 cavalos, carro de competição e tudo mais... Cara, não tem porque a gente não colocar um multidisco. É o certo. Porque é a embreagem mais top que eles têm. Vocês vêem que aguentou pancada pra caramba, mano. Já tava com os negócios tudo azulado lá, praticamente. E ela tava funcionando perfeita. Eu não sentia nenhum sintoma. Aqui, como vai ser um carro mais de apresentação, um carro mais de show, um carro que eu não vou competir. Vamos botar uma embreagenzinha normalzita. É normal entre aspas, né? Mas embreagem de cerâmica só não vai ser multidisco e vai dar certo. Agora, Pablo, o que nós vamos fazer aqui? Vamos dar aquela limpada? Vamos dar o calentinho. Começar a passar a gasolina. Mano, eu quero ver se é um brinco, hein? Ah! Então é isso aí, galera. O Pablo vai continuar trabalhando aqui. Daqui a pouquinho já vou mostrar como é que ficou o motor. Aí, já arranjei um negocinho pra eu brincar. Pessoal, como eu falei, a gente não quer abrir nada aqui no motor. Até porque, por exemplo, a gente pode tirar aqui a tampa de válvula. Tá tudo bonitinho, não tá vazando nada, tá tudo filé. Vai que eu tiro e essa porcaria começa a vazar depois. Mano, não quero passar esse risco, não quero passar essa dor de cabeça. Então a gente vai deixar o que tá no lugar. A gente vai dar uma limpada agora. A escovinha. Cara, eu adoro fazer isso. É muito divertido, olha só. É muito sat... Opa! Tem que fazer com as duas mãos, né, bonitão? É muito satisfatório. Eu gosto demais. Então, vou dar um talitinho aqui na tampa de válvula. E bora trabalhar que eu adoro me divertir. Aí, como é que ficou, molecada? Cromado, mano. Nossa Senhora. Não, mentira. É alumínio, né? A tampa de válvula. Então, ainda tem uns negocinhos aqui, ó. Isso aqui, cara, não tem como sair. Você teria que usar um produto químico muito forte. Mas, eu ainda vou dar uma lixada na mão. Pra dar uma melhorada ainda nessa aparência. Pelo menos pra ficar mais lisinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar... Que isso? Ah! Até dei uma enganada agora, né, mano? Aí, ó. A tampa do outro motor. Que, na verdade, é desse motor, né? Eu emprestei pro outro. Agora está voltando pro seu motor original. E agora, então, eu vou pintar aqui as polias do comando. A gente não vai sacar fora, galera. Porque ainda tá com as marcações aqui de aperto original. Então, assim, ó. Eu não vou abrir. Não vou mexer em nada no motor. A gente vai pintar por cima. Eu sei que não é o certo. Mas, é só pra dar um talentinho. Porque tá bastante feio essa parte. E ela aparece bem. Então, pra pelo menos dar uma enganada, digamos assim. Só vou dar uma pintadinha assim. Pra ficar bonitinho. Vamos tirar aqui agora. Hahaha. Mano. Ficou bonito demais aqui. Vou falar pra vocês que nem precisa mais mexer nesse motor. Já tá lindo. Aí, ó. Vou ter que dar um talentinho ainda aqui, né? Tirar essa tinta que passou. Mas, se liga, mano. Olha. Pintamos o bloco. Deu uma polida aqui no alumínio. Não é polida não. É lixada, na verdade, né? Olha só. Que chique. Tá bonito, hein? Tá bonito, mano. Aí, ó. O Pablo também já tava pintando algumas coisas. Pintando, não. Limpando, né? Aqui a bomba da direção hidráulica. É, galera. O negócio vai ficar chique demais, mano. Agora, o que a gente tem que fazer também? Tá vendo isso aqui, ó? Aqui a válvula termostática. Já tava sem nesse carro, Pablo? Já tava sem já. Mas só tava sem. Não tava trancada, né? Não. Tava sem. Então, o que acontece? A válvula termostática, ela serve pra quê, galera? Eu já expliquei isso aqui uma vez no canal. Mas, pra quem não tá ligado. Quando você liga o carro de manhã cedo. Enfim, né? Depois de um período muito longo com o carro desligado. A água, ela fica trancada dentro do motor. Pra esquentar mais rápido. Porque o motor frio, ele não funciona direito. Então, essa válvula serve justamente pra isso. Ela tranca, a água fica circulando só aqui dentro. Ela não vai pro radiador. E aí, o motor esquenta mais rapidinho. Passou de tal temperatura, ela abre. E aí, começa a funcionar a refrigeração normal do carro. No drift, mano. Não tem porque a gente ter essa maldita válvula. Que só faz com que a vazão de água seja menor. Fique reduzida. Então, a primeira coisa que a gente faz no carro de drift, né? No motor. Quando vai preparar, arranca a válvula termostática. Pra água circular já desde o começo. E não ter nenhum tipo de válvula que possa impedir, né? Porque, imagina que ela fica travada. Daí, a água não circula pelo radiador. Ela fica presa no motor. O carro vai esquentar muito mais rápido, né? Então, nesse caso, o motor, quando eu comprei, ele já tava sem essa válvula. Só que, qual que é o grande problema? Se a gente não tampar aqui, ó. Esse caninho aqui. A gente vai criar um ciclo infinito. Ou seja, a bomba fica jogando água pra dentro do motor. Ela volta e ela não vai pro radiador. Não que exista um bloqueio. Mas, como é muito mais fácil pra água ficar circulando aqui. Acaba que ela não circula direito. Ela circula pelo radiador. Mas, como aqui tem menos resistência, né? É muito mais próximo do que ter que dar até a volta lá no radiador. Ela fica só circulando aqui e esquenta também. Então, a gente tem que tampar, colocar alguma coisa pra obstruir essa passagem de água. Ó, essa aqui é a do 350Z e essa aqui é do Silvio, ó. Tá vendo? Trancada. E essa aqui tem passagem livre. Simples assim. Aí, ó. A gente já vai começar a instalar peças que estavam no Z, né? Vamos começar aqui com o coletor de escapamento. Depois, a gente coloca a turbina, né? Primeiro coloca o coletor. Agora que eu vi que quase que eu derrubei o coletor. Tava sem parafuso. Ai, papai. Esses aqui caem. Dá uma lascadinha aqui. Tchau. Já era. Mano, não parece o mesmo motor, hein? Vou falar pra vocês. Quando ele saiu ali do Silvio, tava sujinho, mano. Eita, tá ficando muito bonito. Ah, uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, pessoal, são os bicos que a gente tá utilizando nesse carro. Até vou pegar aqui a flauta pra levar aqui na bancada e falar pra vocês. Porque quando eu comprei esses bicos, eles eram novidade. E aí eu não podia falar. Teve gente aí que falou um monte de coisa, mano. Deixa eu ver se eu acho a caixinha deles. Como eles não tinham lançado ainda os bicos, a gente tava meio que fazendo testes com ele. E agora os bicos já estão todos homologados, tudo certinho, bonitinho. Já está à venda. Esses são bicos da RS Performance. Eles são bicos fabricados pela Bosch, né? Vocês podem ver aqui, ó. Fabricado pela Bosch e distribuído pela RS Performance. Qual que é a grande questão, né, galera? Eles não só pegam os bicos, embalam e mandam. Eles fazem todo tipo de equalização, todos os testes, vários testes de bancada. Eles, cara, eles separam os bicos com vazões parecidas. Uns negócios muito cabulosos, assim, que aqui no Brasil são poucas empresas que fazem. Então, é um bico de uma fabricante já renomeada mundialmente, né, a Bosch. Pra quem trabalha com preparação sabe que é top. E com toda a preparação da RS, que é uma empresa também que já está no mercado da Performance também há bastante tempo. Então, esse aqui, então, são bicos de 155 libras que eu já estou utilizando no meu carro há algum tempo. Sinceramente, não tive nenhum tipo de problema. Adorei, mano. O Dauto, quando ele foi passar o carro no dinamômetro agora, na última vez, ele viu como funciona tudo bonitinho, tudo liso, sem qualquer tipo de variação. Então, cara, recomendo demais, pessoal. É um bico de alta performance. Obviamente, ele tem um valor diferenciado, né? Não dá pra comparar com qualquer bico que vocês encontraram no mercado. Mas, pra quem precisa, né, e pra quem requer o máximo da performance, recomendo. Em breve, pessoal, olha só, talvez a gente esteja fazendo um sorteio de um jogo de bicos desse aqui no canal. Então, novamente, fiquem ligados aí. Pra vocês que estão montando um projetinho top aí também, terem essa oportunidade de colocar uns bicos da RS Performance. Assim, ó, se vocês verem, essa marca aí, em qualquer site, eles, obviamente, tem um site deles próprio, né? Saibam que vocês podem confiar, porque RS é muito top. Eu comprei, a última coisa que eu comprei deles foi a sonda e falar que chegou em um dia, mano. Sério, é muito rápido o envio. Então, pra quem, né, tá mexendo com carro aí, é importante, porque todo mundo sabe, como negócio, meu Deus do céu. Um dia antes do campeonato, do evento, da Zica. E aí tem que recorrer a uma empresa eficiente, e aí é essa a empresa. É isso aí, rapazada. Então, vamos continuar trabalhando aqui no motor. Bastante coisa a ser feita ainda. Logo mais, a gente já vai começar a instalar o motor no 350Z. Se vocês não querem perder nenhum vídeo, mano, ó, já se inscreve aqui no canal. E se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like. Sempre importante pra vocês apoiarem a gente aí, a gente tá continuando a fazer os vídeos pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, é nóis e fui!